Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, que isso tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é sexta-feira, é como eu vou falar com vocês, agora são exatamente 10h26 e meia. E o almoço, gente, já está todo pronto, por quê? Meu esposo, ontem a noite, ele fez janta, né? Ele me manja na cozinha, aí ele fez janta. Se vocês querem um vídeo dele fazendo, tipo, janta, essas coisas na cozinha, eu faço. Mas deixe aqui nos comentários e bastante joinha nesse vídeo. O que mais? Aí ele fez o arroz carreteiro, o arroz que ele faz. E está pronto, né? Só almoçar agora, já está escantado, eu vou dar para a Maria. Primeiro, vou começar esse vídeo tirando a dúvida de uma leitora que eu não posso esquecer, porque toda vez eu vou falar e esqueço. Tamires, beijo para você, linda. Ela perguntou se eu ganho por visualização. Na verdade, eu não ganho nada aqui no YouTube, linda. Nada, nada. Eu faço porque eu gosto. Eu não ganho, assim, na verdade, os pessoal ganham, assim, por visualizações. Mas eu não ganho nada, Tamires. Tirei sua dúvida? O que mais? Ah, tem outras dúvidas de outros leitoras, gente? Meu caso, esquecei. Quero mandar um beijo também para Yasmin. Beijo. E para outra menina, que eu esqueci o nome, é da minha igreja. Ela sempre pede beijo para ela, para o dia dela. Eu não lembro, não. Mas depois eu vejo lá. Gente, muito obrigada a todos pelos não terem inscritos, porque a YouTube ainda não atualizou. Eu não sei se até esse vídeo e o Eduardo atualiza, que ainda está 897, linda. Mas obrigada, gente, a todos. Eu vim na live para 900. Estou muito mega feliz. Nossa, eu não imaginava que esse ano ia chegar a 900 inscritos. Gente, nossa, para mim a meta de 900 inscritos era só no fevereiro, porque meu canal crescia muito devagar. Mais um tempo, a cada pessoa se meio disparar, sabe? Mas graças a Deus. Então, gente, ó. Vou contar outra coisa, vocês vão ficar muito grande. Eu vou gravar até amanhã ou domingo, amanhã até o casamento da minha pinhada para mim. E, gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu fui tentar desmamar a Maria, comprei o Barbie, vocês conhecem. É Rui Barbie, na verdade, né? E, tá, eu passei no peito e tal. Que era essa coisa. E... Eu passei, né? Aí ela fez uma careta e tal, eu não quis mais. Mas, gente, eu fiquei com muita dó, porque ela pedia. Eu falava, teté, mamãe. Não, ai, gente, daí meu coração ficou assim. Fui tentar desmamar, mas não deu certo. Eu não tenho coração para isso, gente. Se eu tenho leite até hoje, é porque Deus quer que eu dou mamar. Porque, na verdade, eu tenho muito leite. Muito leite, gente. Eu levantei três da manhã para ficar tirando leite, gente. Nossa, não dá. O meu leite é super forte ainda. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de um ano de seis meses. Eu vou fazer um ano de sete agora. E sejam todos muito bem-vindos no meu canal, gente. Porque tem muita gente nova. Então, para você que não sabe, eu tenho uma filha de um ano de seis meses. Eu vou fazer um ano de sete meses. E, gente, eu não sirvo para fazer mamar criança. Porque, ai, só quando Deus falar, ó, chega, seca meu leite, pronto. Porque, ai, não dá, gente. Eu vou dar nem que seja quando a tia é três, quatro, cinco anos. Por aí, porque até quando ela quiser. Porque não dá. Não dá, ixi, não tem coração para isso. Pedir, a minha costa está indicando alguma coisa. Não sei se vocês ficaram comigo. E, gente, eu vou mostrar o look que eu vou no casamento. Ó, eu vou fazer chapinha. Eu vou com esse sapato aqui, ó. Amo esse sapato aqui, ó. Ai, um. Nossa, eu gravei três minutos. Ah, outra dúvida, não sei. Então, a pergunta é se eu gravo com a câmera da frente. Eu não tenho câmera frontal. Só tenho câmera atrás. E meu celular é LG. E é isso. É dúvida. Tem mais dúvida, mas, gente. Eu esqueço que, se eu lembrar mais tarde, eu falo. Um beijo para essa leitora, a Jo. Jo, eu acho que é coisa assim o nome dela. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que gosta de mim. Beijo. Esse é meu pratinho. Eu sou anti-milho. Eu sou arroz carreteiro, o que ele faz? E frango, né? Ficou um arzinho. E feijão. Aí, depois, tem uma melancica. Tem que me chupar, te levar na geladeira. Porque, gente. Vamos lá. Ai, gente. Eu me vi que eu esqueci. Ai, gente. Ai, não lembro o que ia falar. Mas, ó. Vamos comer aqui. Meu pratinho gostoso. Aí, depois, o Flávio lancia. Deu branco na cabeça. Maria está vendo o desenho. Ela já almoçou, já. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente, desvinha o que eu estou fazendo. Ah, eu lembrei o que eu ia falar, tá? Eu ia falar que está muito frio. Estava um calor. Agora, voltou. Está ventando demais. E está frio. Gente, eu tive que estar fazendo. Ficou na melancinha. Ficou na melancinha. Daí para a Maria também, ó. É isso. Oi, menina. Voltei. Então, gente. Se eu estiver olhando para lá. Porque eu estou olhando. Ó. Estou olhando na sombra desse daqui, ó. Sabe? Gente, eu voltei. Tarde, né? Agora é quase 6 horas. E a Maria dormimos, né? Como sempre. Gente, eu fiz chapinho no meu cabelo, ó. E fiz as sobrancelhas. Ó. Hoje eu tirei com a pinça mesmo. Porque eu estou achando que aquele... Sabe aquele negócio de depilar o buço? Como eu falei para vocês aqui? Gente, aquele negócio... Ultimamente está ardendo demais. A última vez que eu passei ele, ele tem arrancou um pouquinho de sangue. Menina, se eu estiver olhando para ali, ó. Não estiver olhando para a câmera. É porque eu estou olhando para ali da janela. E dá para ver eu falando, tá? Para ver se está gravando mesmo. Vocês não gravam, né? Gente, então. Já quase 5 horas da tarde. Eu não gravei antes porque não dormia, né? Não gravei não dormindo. Gente. Eu fiz meu cabelo. Fiz chapinho, ó. E fiz as sobrancelhas. Aí eu faço do meu jeito. E acho que ficou bom sim. Então tá. Eu tanto satisfeita, ótimo. Gente. O buço eu não vou tirar. Porque uma que ele... Eu tirei e fecho com a semana. E eu nem tenho quase mínima coisa de nada, sabe? Porque esse pelinho nem dá para ver. Mas eu passo só porque eu gosto de viver mais, né? Sem nada. E... Lembra que eu estava passando a sobrancelha, aquele coisa lá do buço? Gente. Ultimamente que o negócio está ardendo demais. A última vez que eu passei, ele chegou a ter arrancar um pouquinho de sangue. De tanto que ardeu. Então, se precisasse, eu ia passar. Mas não ia precisar de passar. Então tá bom. Gente. E mais tarde. Não se incomodem de eu ficar mexendo no meu cabelo, tá bom? É mais tarde. Eu vou levar a Maria. Lá onde minha... Amanhã vai ter o casamento da minha cunhadinha. Beijo. Cunhadinha. Você vê esse vídeo só na segunda-feira. Se você ver, né? Eu vou... Vai treinar a Maria para entrar com a minha sobrinha. Acho que ela vai jogar flor. Sei lá o que ela vai fazer. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? E agora eu vou fazer minhas unhas. Sim, minhas unhas. Gente, tá precisando. Demais. Eu vou dar uma lixadinha, né? Eu não vou cortar, ó. Só vou dar uma lixadinha. Gente, aqui começou a esfriar. Ó, meu dedo já começou a rachar, tá vendo? E é assim, gente. Eu vou... Eu vou coisando aqui, ó. Eu aparei as pontinhas do meu cabelo, ó. Só um pouquinho, gente. Que eu aparei. Ainda nem percebi. Porque tava, tipo, seca. Seca, seca. Daí por isso que eu fiz isso, tá? Beijo. Meninas, fiz minha unha. Vocês estão vendo? Eu não sou profissional a fazer unha, gente. Eu sei que ficou tudo cagado aqui, mas olha. Ah, eu falei, deixa eu não ver. Ó, mas ficou muito lindo. Ficou bem feitinho, sabe? Ah, não dá pra ver. Ó. Ah, meu celular não foca. Ó, os do pé, gente. Eu limpei. Ainda tá esborrado assim, ó. Tem que tirar. Mas eu amei, ó. Ficou bonito. É pra ser um esmaltinho. Ai, gente. Tô com o cabelo tudo bagunçado. Mas lembrando que eu vou tirar, tá, gente? Borrado do meu... Eu falo do meu... Do meu pé. Não vai falar. Ai, tá borrado. Se eu não tirou, tá borrado. Mas, gente, eu vou tirar. Calma, calma que eu vou tirar. Então, gente, é isso. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se inscreva no canal da minha amiga Larda Jack. Que tá aqui na tela, ó. Esse que tá passando na tela. Gente, tô olhando o espelho aqui. Tem um pernilão enorme. Cês tão vendo? Ó. Toquei nele e saiu. Ó, a Maria tá ali, ó. Tô esperando o meu esposo chegar. Pra nós ir lá experimentar o vestido. Ele não chegou. Já é sete pouco da noite. Mas acho que já é que ele chega, né? Aí eu vou com o meu cabelo solto. Né? E é isso, gente. Um beijo. Bom dia, sábado. Gente, eu não gravei cedo porque, gente, isso vai ficar enorme. Como vocês viram ontem à noite, né? Eu fui lá ver se não tava falando da minha senhada no casamento. Gente, tá lindo. E só vou mostrar meu link completo. Só mais tarde. E ver se vocês oram. E, gente, aqui eu tô vendo o Alessandra Vrogli, vlog, canal Clary Arm. Tô amando. Ela tá respondendo os haters. Os terribli, os terribli haters que tem no nosso canal. Ela tá respondendo, né, gente? Mas, né? Tô aqui acompanhando. E é isso, gente. Eu vou almoçar na minha sogra daqui a pouco. Vou almoçar na minha sogra daqui a pouquinho. Quer que eu comecei? Tá no chão? Vou mais cedo. Daqui a pouquinho ele vai almoçar na minha sogra. Na minha sogra e... Começar de casamento, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês.